Lu faz um apelo a Zezé. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Zilu estava em campanha para a Câmara de Vereadores de São Paulo, mas ela foi derrotada, ela não conseguiu a quantidade mínima de voto para se eleger e que Igor estava a seu lado o tempo todo. Inclusive, foi até criticado que as duas irmãs nada fizeram para ajudar a Zilu. Aí já disseram até que se fosse Graciela ou Zezé, estaria todo mundo colado ali, lado a lado. E Igor ficou até o dia da eleição, até ontem, lado a lado com Zilu. Aí já falaram que ele estava ali porque ele ia ser empregado nisso, com certeza ele seria um assessor de Zilu. E agora que ela não ganhou e provavelmente está de volta para os Estados Unidos. Então, ela faz um apelo a Zezé que ele dê um apoio ao filho que está desentracado, mas que seja muito discreto, porque ele está muito conduído com a posição de Zezé perante ele. Deixe aí o seu comentário.